Teve uma fila gigantesca lá na Tijuca, se formou desde ontem, porque tinha desde ontem gente acampada no local em busca, claro, de uma oportunidade de emprego. A iniciativa é de uma ONG em parceria com a Igreja Católica. Jackson Silva acompanhou tudo de perto. Rodô. Foi preciso acordar muito cedo. Chegou que horas aqui? As quatro horas da manhã. Bem de onde? Milapenha. Procurar qual vaga? Qualquer uma disponível, bom, se eu quero assinar minha carteira. Uma fila gigante tomou conta da Rua Moraes e Silva, no Maracanã, na zona norte do Rio. 200 vagas foram disponibilizadas para diferentes funções. Eu fui a décima, né? Então, eu com certeza sim eu vou conseguir, né? Um papel de caminhamento para estar, se possível, nessa semana ainda numa empresa. Alguns nem dormiram em busca de um lugar ao sol. Não dormi nada, nada. Dormi praticamente aqui no chão. Fiquei dormindo aqui, olhando assim, vendo o pessoal na rua. Passava poucas viaturas e já estava com medo mesmo do perigo, porque aqui é uma área muito perigosa. As inscrições foram realizadas no sindicato de telefonia. É o nosso maior evento nos últimos 20 anos, a comunidade católica, gerando vida. Junto com o Instituto Fazer o Bem, Faz Bem. Vem fazendo esse trabalho, então é a credibilidade que a gente tem de poder fazer o meio de campo entre a empresa e o trabalhador. A véspera do Dia do Trabalhador, o Brasil não tem motivos para comemorar. O índice de desemprego no país atingiu 12,2% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Isso significa que 12,7 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Acordar cedo é importante. Se preparar para a vaga é fundamental. Mas quem mora na Baixada Fluminense reclama que o desafio é ainda maior. O motivo? O dinheiro da passagem. É o caso de Carla, que tentou várias vezes, mas até hoje... Continuo aqui na busca, tentando outra vez. Por quê? Por causa da passagem. O que eles falam? Que o custo é muito caro para a gente que mora na Baixada Fluminense. A dificuldade é tão grande que você chegou a oferecer, tirar dinheiro do próprio salário, para conseguir um emprego. Isso, no caso, eu optei por, pelo menos, arcar com uma passagem. Mas hoje em dia, está difícil. Até por ser o primeiro emprego, a gente toma aqui em busca de uma oportunidade. O Rio de Janeiro vem passando por uma grave crise financeira nos últimos anos. Principalmente a partir de 2014. Tem conta para pagar, né, todo mês. E assim é complicado. Para tentar mudar essa realidade, haverá um grande evento no Engenhão, na Zona Norte da cidade, com cerca de 5 mil vagas. A gente vai estar de terça a sexta-feira aqui no Cintel, no Maracanã. São 200 oportunidades por dia. E no dia 1º de maio, no Estádio Unidão Santos, no Engenhão, a gente vai ter 5 mil oportunidades de emprego. Com diversas atrações, vacinação, atrações de show. Mas com o nosso grande serviço, que são as oportunidades de emprego.